Seu Arlindo! O que ele tá batendo na porta uma hora 10, hein? Essa carta aqui, ó. Toma aí. Toma, calma. Deixa eu dar uma olhada. Seu Arlindo, Silvio... Ô, moleque! Essa carta não é minha, não. Ih, o cara tá doendo. O senhor não mora aqui? Não, não mora aí, não. É sim, cara. Os caras aí falaram que é sua. Não, não é minha, não. Essa carta já falei? É sim, não sei, não. Ih, é a tua, Silvio. Toma essa carta aí, ô. Por favor, toma a carta aí. O Arlindo não tem um nome, o Arlindo não existe. Não existe o quê? Que não existe, rapaz? Pô, e agora? Agora eu não sei, braço. Eu não quero que nenhuma carta sobe de um dia pro outro. Se sobrar, tu sabe qual é, né? Sobrou uma carta? Pode ficar comigo, não. E ela, o que que eu faço? Ué, não tem nada a ver com isso. Tô combinado, não foi lá com ele? Pô, ele falou que era, você quer resolver isso? Não, isso tem nada a ver com a associação, mano. Tem que resolver com o cara lá. Tô combinado, foi com ele. Não pode ser uma carta de um dia pro outro, não, Sérgio. Ué, por isso mesmo, não quero nem saber. Chega aí, Ninguém. Chega aí. Qual é, Ninguém? Qual foi? Não, não, só com o patrão mesmo. Amigo, chega aí na parada aí. Ô, patrão tá de férias. Quem tá de frente aqui agora é nós, Sérgio. Tá respeitando o bandido, não? Pô, que isso. Qual é da parada, mano? Fala aí pra mim aí. É que a carta aí sobrou. E daí? É porque não pode sobrar uma carta de um dia pro outro, não. É mesmo? Aí, galera, sobrou uma carta. O que que ele faz com a carta, galera? Me pia no rabo. Tu não é carteiro? O que que carteiro faz quando não consegue entregar a carta? Pô, pelo que você lhe devolve, né? Devolve pra quem? Pra quem mandou. Então por que você não devolveu ainda, amigo? Papá, cês são o carteiro do patrão, hein? Então faz as entregas certas, faz o bagulho certo. Precisa que o patrão gostar das coisas certas. Devolve a carta pra quem mandou. Aí, neguinho, toma essa carta. Rala, meu amor! Rala, rala, rala! O Neufato vai querer mandar a gente pra São Paulo, cara. Eu não vou mais entregar a carta, não. Fala isso pra ele, não pra mim. Ué, não foi o que tu inventou essa parada? Fala tu. Eu acabei de desidentar. É carta. Devolvemos antes. Uma carta importante, uma carta de trabalho. Devolvemos. Então, devolvemos pra ser São Paulo? É. Cês tão mentindo muito, muito ou mais ou menos, fio? Pô, perdi meu emprego, é, mano. Peraí que eu vou resolver essa parada pra tu aí, mano. Cês querem morrer, mano? Ai, vou passar, vou ser dor, rapá. Ô, rapá, cês tá ligado que mentir pra bandido é vacilação. Deixa eu te dar um papo aqui, parceiro. Não, os menor vacilaram. Eu vou passar os dois, amigo. Eu tô ligado, irmão. Mas pensa comigo, pensa comigo, família. Não precisa quebrar, mano. Não precisa quebrar, irmão. Fica aí, cara. Fica aí. Pensa comigo, família. Olha só o favelão. Imagina. Com o mapa certinho, tá ligado? Avenida Lorde Boladão. Ia tirar onda ou não ia tirar onda, família? Parada, irmão. Ah, garoto. Eu vou passar tudo. 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 Tchau.